E o Grêmio com a ajuda do estreante Monsalve, o colombiano, que marcou gol na estreia e marcou outro golaço que foi anulado. E dificilmente alguém consegue ganhar do Atlético na Arena, mas o Grêmio ainda com o time em reserva. Confira o debate, confira os gols, créditos ao troca de passos do Seleção Esporte TV. Vamos mostrar os melhores momentos da vitória do Grêmio. O Grêmio foi até Curitiba, lá na Liga Arena, né, Arena da Baixada, e venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 2 a 0. Esse é outro time que está crescendo, né? O Grêmio já chega a 5 jogos de invencibilidade, né? Não perdeu as últimas 5 partidas, está mostrando um futebol melhor, está conseguindo ser mais consistente, defensivamente melhorou. E vai, aos poucos, galgando posições na classificação para fugir da zona do rebaixamento, né, Moçul? Momentaneamente, o Grêmio já sai da zona, né? O 14º colocado nesse momento. E tem 19 jogos, né? Alguns rivais têm 20, 21, então ele pode melhorar isso ainda. Ali perto da região dele, da tabela, a diferença é o Inter, que tem 16, né? Isso. O surpreendente desse jogo, né, foi a formação com que o Grêmio venceu o jogo, né? Totalmente modificado em relação ao... Reserva, né? É, totalmente reserva. É, a aparição do Monsalvi, né? É, a estreia dele, jogando muito bem. Já faz gol. Ele perde um gol no início do jogo, mas já se projetando muito bem, e depois ele participa dos dois gols. E ainda tem um golaço que é anulado. Esse lance aí, ele acaba acertando com o braço, né, no nariz, acho que é do Gabriel. Isso, isso, isso. Esse golaço aí que não valeu, mas já impressionou toda a torcida. Claro, claro. E é o tipo de jogo, assim, quando você tem o planejamento da temporada e você acaba tendo esse jogo. Que começou a ser praticamente... Não é que ninguém descarte o jogo, mas você vai para um estádio em que é difícil você... Apesar do momento, a gente vai falar daqui a pouco, do Atlético. É sempre difícil jogar lá. Mas é muito difícil jogar na Arena da Baixada, na Liga Arena. Aí vai com reservas, priorizando a Copa do Brasil e consegue trazer três pontos em termos de tabela no momento que o Grêmio vive e é um excelente resultado. É, é importante falar que o Grêmio construiu esse resultado no primeiro tempo e no primeiro tempo muito, muito atlético. Completamente desorganizado em campo, numa formação esquisita, estranha, de uma saída de três em que na recomposição não tinha alguém que fechava o lado direito. Depois o intervalo foi corrigido pela entrada do Madson, no lado direito, né, lateral, de fato. Quem tinha mais próximo ali era o Eric, né? Era o Eric, mas aí ele participava da saída de bola, ficava uma coisa torta, né? E o Grêmio soube explorar isso muito bem nos contra-ataques. E aí no segundo tempo o Atlético até fez uma pressão logo na volta do intervalo, mas o Grêmio se segurou bem e acabou confirmando uma vitória importantíssima, né? Esse é o tipo de vitória de uma equipe que dá sinais de que não vai ficar no Z4, não vai ser rebaixado. Tem muita luta para o Grêmio ainda, eu acho que o time falta bastante coisa para consolidar um jogo competitivo de fato. Mas é uma vitória que impulsiona, sem dúvida, o Grêmio para cima, né? E aí esses resultados, né? Cinco jogos sem perder, muda a confiança, muda o ambiente, muda o astral. Então é algo que ajuda muito nesse momento, principalmente no momento em que o Grêmio estava na zona do rebaixamento. E o Grêmio está montando um bom time e logo vai sair dessa zona de incômodo. Ainda bem teve a Copa América e a Olimpíada e aí deu tempo do Grêmio procurar jogador, fazer com boas contratações. E agora as contratações estão ajudando o Grêmio a sair da zona do rebaixamento. Também falta estrear o Martin Pride White e o Dinamarquês. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.